e fala meus amigos buscadores tudo bem hoje vou falar para vocês uma dica importante Edson eu tenho um carro financiado e eu quero desfazer desse carro eu posso de repente quer pagar uma conta quer sair de um financiamento quer deixar de pagar contas tá trocando de carro quer fazer alguma coisa com aquele dinheiro que vai te sobrar ali naquele carro e você quer saber como é que você faz isso quer dar não quer dar ele como uma entrada de outro e você quer saber como é que você faz muita gente pergunta isso aí para mim se pode um carro que eu comprei 48 meses 36 meses tá faltando um ano e eu posso me desfazer dele ou não beleza vamos saber se pode se não pode pessoal esse canal pessoal que eu criei foi exclusivamente para você que quer comprar um carro relatos que eu passo no dia a dia que eu aprendo no dia a dia pessoas que quando eu chego até elas e vejo o carro delas é uma surpresa que nem ela sabia que aquele carro que ela tinha comprado há dois anos atrás três anos atrás comprou uma bomba porcaria carro batido carro de leilão carro sinistro carro todo ruim como aquele foco que eu coloquei aí para vocês que a dona tinha comprado aquele carro e tava com carro e o cara batido batido carro nunca pega alinhamento nunca pega balanceamento carro torto totalmente torto e aí você quer isso para você pois é esse canal que foi criado aí é dicas importantes como comprar um carro carro vai lá no playlist tem lá uns vídeos separados tem uma paciência dá uma olhada no vídeozinho aprenda como avaliar um carro aprenda como olhar pintura olha aprenda a olhar uma suspensão como testar o carro e muita gente falando aí que tá com dificuldade encontrar o primeiro carro olha 10 para comprar um e às vezes nem encontra é o que acontece comigo também vamos fazer um vídeo já já tá contando a história de um amigo do canal aí que felizmente ele comprou um carro tem fazer um ano e tá com oito meses parado o carro pois é quando a garantia acabou o carro começou a dar problema e agora tem que fazer o motor todo do carro ele não tem dinheiro não tem dinheiro trabalha com aplicativo e não sabe o que fazer quatro mil e quinhentos fazer o motor todo parte de cima e a parte de baixo então galera o canal é para isso vai lá no playlist e olha tudo que tem lá e aprenda a avaliar um carro vamos vamos dar um coice como se diz nesses picaretas e plantão aí vez em quando vai ter um aí dando dislike no vídeo falando as besteiras é tudo gente que trabalha com porcaria é tudo picareta isso aí eu não ligo para eles não vamos falar de financiamento beleza pessoal o seguinte é você você tem um carrinho você comprou em 36 meses em 48 meses está faltando um ano para quitar e você decidiu vender o carro pode vender pode você pode vender esse carro você anuncia o carro ali no lx web motos mercado em geral você anuncia esse carro e aí você bota a venda quando a pessoa chegasse e fala esse carro aqui tá faltando ele é 30 mil mas eu tenho aqui 10 mil de quitação então o que a gente faz aqui a gente eu vou pedir o boleto do carro é a gente vai ao banco lá no banco você e na hora de me pagar os 30 mil do meu carro você vai pagar só 20 lá mesmo na hora você paga o boleto junto comigo e o de lá o carro já é seu a édice alienação como é que fica alienação hoje automática ela tem que tem banco que tira em dois três dias acho que o santandé é o mais rápido de todos é o santandé e os outros demoram até cinco dias o único que demora um pouco mais que eu a gente pega no direto que eu faço isso esse processo todo aí é o bv se não me engano é sete dias úteis né mas os bancos em geral eles eles diminuíram o número de de baixa de gravame e é automático não precisa você ir no banco ligar não ele já automaticamente vai lá e já baixa o gravame então tô comprando carro tem muito carro que eu compro tá alienado ainda ao banco ali para o cara aí meu amigo tá esse carro vai lá eu tenho alienação ainda quanta equitação 10 mil exemplo beleza vamos encontrar quero ver o carro eu vejo o carro aprovei eu tô com 30 mil para pagar o carro do cara fora cadê o boleto até aqui o boleto pronto vamos lá no banco já no banco paga o boleto na boca do caixa pega 20 mil reais transfer para conta do cara o carro tá ok a é de seu duit eletrônico pode se fazer se não já quitou só no cartório faz o duit eletrônico faz a transferência online espera ali sete dias com a transferência tem 30 dias aqui no ceará aqui no ceará para poder transferir senão você paga uma multinha e o carro é bloqueado então você tem 30 dias para você ir no carro no detran e transferir o carro tem algum problema não 00 na hora que você paga o gravame é baixado entendeu consórcio consórcio é complicado consórcio já tem outras regras tanto é que esse vídeo aqui não é para consórcio eu faço um vídeo depois para consórcio só para financiamento de veículo financiamento de banco banco não é carta de de crédito banco beleza então galera a edson é exemplo você tá vendendo carro financiar também financiado o carro tá financiar tá ali nada o banco do brasil caixa econômica você consegue fazer um outro financiamento sabendo que tá financiado olha o banco brasil caixa econômica não não libera que você faça isso chama compra de dívida não 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 faz não consegue fazer esse tipo de transação como é que você faz exemplo tem um carro financiado estou vendendo para você e você quer financiar o meu carro também se você for numa loja que trabalha comprando e vendendo eles têm sistema lá que ele faz isso para você você pode vender seu carro financiado por uma pessoa que está financiando como é que funciona ela aprova o crédito da pessoa que está comprando carro junto ao banco exemplo bv bv o seu carro financiado alienado itaú santandé é bradesco ela consegue comprar a dívida desse banco e financiar para outra outra pessoa quer dizer a dívida o banco ele ele dá para o logista uma uma carta de confiança o banco faz o pagamento para o logista do carro e o logista faz a quitação do carro então ele pode fazer uma alienação mesmo carro tem uma pendência de gravame mas que isso é uma parceria entre o banco e o logista pode fazer em todos os bancos qual são bv pan-americano santandé itaú safra eles faz eles fazem isso quando o carro estou comprando carro ele é financiado pelo banco do brasil e o cara tá alienado o banco brasil eu consigo fazer o mesmo transação não faz aí não pode você tem que vender a vista que aí o cara vai no banco brasil quita e você tá com o carro liberado mas é que eu quero financiar e o carro é banco brasil eu consigo fazer o banco faz essa compra de dívida o caso logista ele pensa não dessa ponte entre ele o banco os dois bancos o banco ele vai financiar o cara tá comprando e o banco que está alienado que é o banco do brasil ou caixa econômica não esses dois bancos ele não permite que você faz isso você tem que primeiro que tá para depois você financiar que tá o carro espera baixa do gravame depois você financia para qualquer banco esses dois bancos não liberam mas se o carro você for comprar o itaú santandé pan-americano bradesco o logista ele pega aqui não aqui eu posso então vou financiar para fulano mesmo carro estando financiado pode financiar para outro porque a o voto de confiança fica diretamente com o logista então ele tem esse processo para poder fazer esses trâmites em aí é uma coisinha só quem trabalha com financiamento dentro sabe como funciona então você pode vender a edição tô entregando uma loja o carro cuidado galera cuidado quando você for trocar em outro carro numa loja tem que quitar seu carro de imediato só sai de lá com o boleto do carro pago e você tem que acompanhar esse boleto não deixa o carro chega na loja leva o boleto senta na mesa e espera o cara que tá senão ele não vai quitar teu carro peguei vários casos do cara tem entregado o carro numa loja quatro meses depois e o carro ainda tá no nome dele alinhado nome dele e o cara não que tô e só quer que tá quando vender tá errado a transação não foi essa ou foi essa você deixou ele fazer isso pra você só vender só que tá quando ele vender tem que quitar na hora no mesmo dia são pegadinhas do mercado a parte tem tanta pegadinha nesse mercado que você não sabe quantas pessoas já caíram nessa pegadinha tive um cliente meu que trocou o carro numa loja achando que o cara tinha quitado seis meses depois o banco ligando para ele sair cobrando tinha parcela atrasada como se eu deixei o carro numa loja quando foi ver o lojista não que tá o carro ainda tinha deixado deixado a parcela sem pagar galera sai da loja com o boleto pago você que tem lojista e puto de raiva ficar puto de raiva comigo mas é a realidade é a verdade só sai da loja com o boleto quitado pronto se livra e aí você pega os 10 mil reais qual qual sobrou dá de entrada em outro carro e compra outro carro pode você pode mesmo financiado você com financiamento você pode dar seu carro numa loja e financiar outro pode sim e você pode vender para um particular se ele for pagar a vista pode ou se você conhece um lojista que trabalha com financiamento você pode muito bem fazer essa transação por pela loja porém não existe de graça esse serviço por loja eles cobram para fazer serviço claro justo ele tem a confiança ele tá fazendo trabalho de confiança que o banco tá dando para ele você não é cliente da loja você tá usando o a plataforma dele para fazer um financiamento então eles cobram para isso varia mil e quinhentos até dois mil e quinhentos reais são pagos então existe um custo não é de graça é um custo e tem que ser pago sim porque eles são eles são garante garante a dor eles são é responsável né pelo o processo de financiamento caso aconteça algum golpe alguma coisa ele paga por isso que é um outro tema que eu vou falar sobre financiamento beleza então você tem seu carrinho você quer vender ele particular tá faltando que tá pode anunciar pergunte antes à vista a é de consórcio pode pode não se o carro tiver lenha nada não pode tem que estar quitado nenhum consórcio aceita que tá do embaixado gravando ainda viu a meu cara tá financiado vou vender para o cara que ele vai ele vai financiar com o banco do brasil dele ou caixa econômica ou banco que for primeiro você tem que quitar o financiamento o consórcio depois o consórcio tem que baixar o gravame aí você pode financiar pode vender para uma pessoa que for financiar o carro tirando isso não pode beleza deu para entender senão eu faço outro vídeo explicando melhor galera um abraço lembrando que meu trabalho em fortaleza que eu sou um buscador de carro procuro carro para cliente meu telefone tá descrição do youtube tem lá meu telefone tem um site que é www.buscadordecarros.com.br faz perícia e também laudo cautelar vou dar um abraço aqui uma pessoa que o Edgai Elias de Brasília rapaz ele fala direto comigo lá no chat do youtube ele tá sempre falando e ele pediu um abraço claro que a gente falou de um carro aqui com ele no whatsapp e aí ele pediu um abraço eu tô retribuindo aí para o Elias Edgai Elias de Brasília show até o próximo vídeo um abraço